E aí pessoal, tudo bom? Adriano de novo aqui na área trazendo para vocês mais uma coisa interessante hoje sobre a Mi Band 4, que é o que? Como instalar uma tela personalizada direto do seu iPhone na sua Mi Band 4 eu não encontrei, eu só encontrei vídeo em inglês ensinando isso, então eu resolvi fazer esse pequeno tutorial para vocês aprenderem também, não terem tanta dificuldade assim como eu tive, quando eu tive que fazer essa troca, certo? Bem, pessoal, primeiramente nós vamos ter que fazer o que? Primeiramente nós vamos ter que baixar o que? Um aplicativo chamado Amazfit, lá na Apple Store, o Amazfit, que é esse aqui, com um sinalzinho de más já baixei ele aqui, então terminou de baixar, fez aquele procedimento padrão da Apple de fazer download nós vamos fazer o que? Abrir ele, certo? Abrir ele, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é o que? Parear, fazer a conexão com a minha Mi Band, então ó, fazer configuração, buscar dispositivo, ele já vai aparecer aqui a Mi Band 4 seleciono ela e dou continuar, a Mi Band vai lá, tá conectado, só fechar, perfeito ele vai mostrar uma série de opções aqui e tudo mais, que boa parte delas não funciona com a Mi Band, funciona mais com o watch, com o smartwatch da Xiaomi porém, nós podemos utilizar algumas opções de tela através dele, né, para instalar telas no nosso Mi Band 4 então a primeira opção que eu tenho é o que? Entrar em navegador, certo? Dentro de navegador eu vou procurar por vou clicar no reloginho aqui do lado, né, e vou selecionar Mi Band 4 aquele reloginho que está do lado do início eu vou escolher a tela que me agrada, certo? até então, as telas que tem disponível dentro do aplicativo, eu vou escolher essa aqui dos Vingadores vou pedir para transferir agora vai aparecer transferindo transferindo com sucesso transferindo com sucesso aí a gente vem e vamos procurar ela dentro da nossa Mi Band aqui é o Mi Band Display transferindo, ele vai aparecer aqui nessa tela de transferência e aí eu vou selecionar ele para que ele instale no relógio certo? então vamos lá, recapitulando vai navegar, de navegar transferindo, transferindo, vem transferência e clico na opção que eu quero e mando ele instalar ele vai vir para essa tela agora eu vou fazer uma confirmação eu venho e clico em instalar de novo olha lá ele vai começar a fazer a instalação desse tema de tela para a Mi Band 4 aí, 100% e já estamos com o nosso tema instalado mas e se eu quiser, por exemplo, instalar um outro tema? tem outros temas? tem nós pegamos pela internet abrimos aqui no Safari podemos abrir para o Safari e aí temos esse site aqui o AmazfitWatchFaces.com eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui na tela para vocês poderem procurar depois e aí ele tem uma série de opções de temas certo? então vamos estar um tema aqui mais animado tem temas animados vamos colocar esse aqui do Doom eu seleciono o tema do Doom vamos aguardar desce um pouquinho olha ele aqui embaixo e já peço para ele fazer download ele vai fazer download o arquivo que eu vou fazer download é sempre um arquivo nome qualquer .bin esse .bin é o que? é a extensão que o Ami Band interpreta, né? consegue ler olha lá vou fazer o download não é que eu vou fazer o download ele vai aparecer essa tela estranha e vou mandar ele abrir com o Amistools Amastools, né? Amastools aberto só mandar instalar instalar ele já vai começar a instalar na minha Mi Band certo? depois que você instala você tem que ir lá em transferência e mandar transferir de novo para ele instalar no Mi Band agora sim está instalando corretamente olha lá, pronto e temos um um tema instalado na nossa Mi Band o tema do Doom olha que legal que ficou aqui na tela certo? pessoal é assim que faz através do iPhone do iOS todos os aplicativos são aplicativos originais da App Store então não tem problema pode baixar tranquilo o seu iPhone não precisa ser desbloqueado nem nada é só baixar e fazer e se divertir com a sua Mi Band junto com o seu iPhone eu espero aí nos próximos dias trazer para vocês também um vídeo falando como criar um tema para um tema personalizado para a sua Mi Band e aí eu vou deixar o tutorial aqui também e vou deixar um card nesse vídeo aqui falando sobre o vídeo de personalizar para criar a sua própria sua própria template personalizado para a sua Mi Band 4 certo? vou ficando nessa espero ter ajudado se eu ajudei gostou deixa o like se inscreve no canal e qualquer dúvida só deixa nos comentários fui nessa valeu falou a o a 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 Legendas por TIAGO ANDERSON